Oi, meus amores! A nossa aula de hoje é este lindo caminho de mesa. Gente, atendendo alguns pedidos, que essa florzinha nós temos no nosso canal. Inclusive, eu vou deixar na descrição do vídeo o link dessa flor, que nós já temos lá no canal. Aí, o pessoal começou a pedir pra eu criar alguma coisa com essa flor. Aí, eu falei, aí, eu vou criar um caminho de mesa. E eu achei lindo, 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 lindo o resultado. Olha que amor que ficou esse trabalho, gente. Ele ficou simplesmente assim, olha, perfeito. Olha que amor. Antes de começar a nossa aula, quero convidar você, que não é inscrito, pra se inscrever aí no canal, gente. Assim que você se inscrever, você adicionando o sininho, você vai receber todas as notificações do canal. Também não esquecendo de deixar o seu like, né, o seu joinha, seu comentário, compartilhar. Tudo isso é muito importante pro desenvolvimento do nosso trabalho. Trabalho, gente, que é feito com muito amor e carinho pra vocês, né? Afinal de contas, vocês merecem, né? Que sem vocês, nada disso seria possível. Olha que lindo que ele ficou. E na aula de hoje, gente, nós vamos trabalhar essas pontas aqui. Então, nós vamos fazer as duas pontas. Porque primeiro você tem que fazer a flor com as pontas. Porque depois que a gente faz essa parte aqui do centro, que a gente vem fazendo a união dela com a flor, certo? Então, nós vamos começar a trabalhar as duas pontas. A direita e a nossa ponta que está à esquerda. Olha, olha que lindo que ficou esse trabalho. Por ela aqui assim, pra você ver direitinho. Eu gosto sempre de mostrar bem a peça, porque na hora de confeccionar, se você tiver alguma dúvida, é só você olhar na imagem, né? E você pode até, através da imagem, tirar algumas dúvidas que possam vir a acontecer. Certo? Então, lembrando que na descrição do vídeo vai ficar o link da nossa flor, o tamanho da peça e toda a lista de materiais utilizado na nossa aula. Então, vamos lá, gente. Vamos agora pra nossa aula. Como eu falei pra vocês, nós já temos essa flor no nosso canal, certo? E eu vou deixar na descrição do vídeo o link da flor, ok? Então, aqui, gente, entre uma folha e outra, nós temos um ponto baixo, olha. Ponto baixo, ponto baixo. Então, nesse ponto baixo, nós vamos prender a nossa linha, olha. Eu venho aqui e trabalho um ponto baixo, ponto sobre ponto. Feito isso, eu vou trabalhar agora oito correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete e oito, ok? Olha, traga a minha folhinha pra frente, olha, vem em cima desse ponto baixo e trabalho ponto sobre ponto, um ponto baixo. Novamente, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete e oito. Traga a minha folhinha pra frente, vem aqui, um ponto baixo. E assim, nós vamos trabalhar todo o contorno. Um ponto baixo, oito correntinhas. Um ponto baixo, oito correntinhas. A gente vai ter um total de oito argolinhas. Trabalhamos todo o contorno, olha, então, atrás de cada folhinha, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. E essa que a gente vai concluir, oito argolinhas. Chegamos no nosso primeiro pontinho, você fecha com um ponto baixíssimo. Leva a agulha na primeira argolinha, olha, laça a linha. Sobe com três correntinhas, fazendo a vez de um ponto alto. Agora, você vai trabalhar mais dois pontinhos, contando com as três correntinhas, três pontos altos. Olha, um, dois e três. Agora, você vai trabalhar três correntinhas. Duas, três, volta no mesmo espacinho e trabalha mais três pontos altos. Um, dois e três. Feito isso, você trabalha quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro. Vai na próxima argolinha e vai trabalhar a mesma coisa. Três pontos altos, três correntinhas e três pontos altos, olha. Três pontos altos, uma, duas, três correntinhas. Volta no mesmo espacinho. Três pontos altos, um, dois, três. Feito isso, quatro correntinhas novamente, olha. Uma, duas, três e quatro. Vai na próxima argolinha. Agora, na próxima argolinha, você vai trabalhar. Olha, um ponto alto. Seis correntinhas, uma, duas, três, quatro, cinco e seis. Volta nesse mesmo espacinho de base e vai trabalhar um ponto alto. Então, você vê que nós trabalhamos dois pontos leque, olha. Um, dois. Na próxima, nós trabalhamos quatro correntinhas. Na próxima argolinha, um ponto alto, seis correntinhas, um ponto alto. Quatro correntinhas. Uma, duas, três e quatro. E vai na próxima argolinha e vai continuar trabalhando três pontos altos, três correntinhas e três pontos altos. Ok? Olha, três correntinhas. Um, dois, três. Volta no mesmo espacinho e três pontos altos novamente. Um, dois e três. Novamente, quatro correntinhas, três, quatro e vai na próxima argolinha trabalhando o ponto leque. Agora, você vai concluir toda a sua carreirinha dentro de cada argolinha de base. Três pontos altos, três correntinhas, três pontos altos. Quatro correntinhas. Vai no próximo argolinha fazendo a mesma sequência. Chegou no nosso último ponto leque, olha. Você vem no primeiro pontinho inicial, emenda com um ponto baixíssimo. Ok? Então, olha aqui como ficou. Nós trabalhamos, primeiramente, dois pontos leque, olha. Um, dois. Na terceira argolinha, nós trabalhamos um ponto V, olha. Um ponto alto, seis correntinhas, um ponto alto. Depois, a gente continua trabalhando só ponto leque, olha. Um, dois, três, quatro e cinco. Certo? Então, ficou, olha. Tá vendo? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. E um ponto leque. Feito isso, olha. Você vai vir sobre os pontinhos, olha. Leva a agulha. Laça e tira. Vai no próximo, laça e tira. Chegou em cima das três correntinhas, você vai subir com três correntinhas, fazendo a vez de um ponto alto. Vai trabalhar mais dois pontinhos. Então, a gente vai trabalhar ponto leque sobre ponto leque. Três pontos altos. Um, dois, três. Volta no mesmo espacinho. Três pontos altos. Um. Dois. Três. Quatro correntinhas. Duas, três, quatro. Agora, você vem em cima, olha. Do próximo ponto leque e trabalha três pontos altos, três correntinhas e três pontos altos. Então, olha aqui, ficou. Três pontos altos, três correntinhas, três pontos altos, quatro correntinhas. Três pontos altos, três correntinhas, quatro, três pontos altos. Feito isso, agora, nós vamos trabalhar três correntinhas. Uma. Duas. E três. Agora, a gente vai vir aqui, olha, sobre o ponto V e vamos trabalhar quinze pontos altos, olha. Somente pontos altos, quinze pontinhos. Então, aqui, a gente vai preencher com quinze pontos altos, ok? Então, aqui nós temos, olha. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze pontinhos. Feito isso, eu trabalho três correntinhas. Uma, duas, três. Vem em cima do ponto leque e vou trabalhar. Três pontos altos, três correntinhas e três pontos altos. Então, ponto leque sobre ponto leque, olha. Três, um, dois, três. Volto no mesmo espacinho e vou sobrepor três pontos altos. Agora, eu trabalho quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro. E venho no próximo pontinho e vou trabalhar. Três pontos altos, três correntinhas e três pontos altos. Olha, eu vou virar pra você ver como vai ficar. Tá vendo? Olha. Um, dois pontos leque, no ponto V, quinze pontos altos e um, dois do outro lado. Aqui, olha, de ponto leque pra ponto leque, são quatro correntinhas. E do ponto leque pro nosso abacaxizinho, é três correntinhas de cada lado. Uma, duas, isso é do começo ao fim. E essas correntinhas aqui também, certo? É a mesma quantidade. Então, chegamos aqui, você vai virar o seu trabalhinho, deixando a linha atrás, certo? Vai no próximo pontinho, laça e tira, laça e tira, pra trabalhar em cima das três correntinhas. Feito isso, sobe com três correntinhas, que faz a vez de um ponto alto. E aqui, nesse espacinho, você vai trabalhar três pontos altos, três correntinhas e três pontos altos. Trabalhou três pontos altos, três correntinhas e três pontos altos, você vai fazer quatro correntinhas. Uma, duas, três e quatro. Vem no próximo ponto leque e trabalha novamente. Três pontos altos, três correntinhas e três pontos altos. Então, olha aqui como ficou, certo? Feito isso, gente, agora, nós vamos trabalhar três correntinhas. Uma, duas, três. Como eu falei, ó, entre um ponto leque e outro, vai ser sempre quatro correntinhas. E quando você vem trabalhar o abaixozinho, é três correntinhas. Então, olha, uma, duas, três. Você vai laçar o seu primeiro ponto, ponto sobre ponto. No segundo pontinho, você vai sobrepor dois pontos no mesmo ponto de base. Olha, um, um, volto no mesmo. Dois. Ponto sobre ponto. No próximo, dois. Então, você vai fazer em cima desses pontos altos. Um ponto alto, um aumento. Um ponto alto, um aumento. Certo? Em cima de cada pontinho. Gente, desculpa, é dois pontos altos. Depois do primeiro aumento. Então, você trabalhou um ponto alto, olha, um ponto alto, um aumento. Agora, é dois pontinhos, olha. Um, vou no próximo. Dois. No próximo, um aumento. Então, são dois pontos altos, um aumento. Dois pontos altos, um aumento. Ok? Olha lá, um aumento. Agora, eu trabalho um. No próximo, mais um. E no próximo, um aumento. Um. Volto no mesmo pontinho. Dois. E assim, a gente vai trabalhar essa sequência de repetições em cima dos pontos altos. Então, trabalhamos um ponto alto, um aumento, um, dois, um aumento, um, dois, um aumento, um, dois, um aumento, um, dois, e um aumento. E finalizamos o último pontinho com um ponto sobre ponto. Então, começamos com um ponto alto, finalizamos com um. E aqui, olha, no total, a gente tem 20 pontos altos. Certo? Feito isso, olha, 20 pontinhos, olha. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove e vinte. Três correntinhas. Duas, três. Vem aqui, olha, e vai trabalhar. Três pontos altos, três correntinhas e três pontos altos. Trabalhamos três pontos altos, três correntinhas e três pontos altos. Agora, a gente trabalha uma, duas, três, quatro, e vai em cima do próximo pontinho. E vamos trabalhar agora três pontos altos, três correntinhas e três pontos altos, olha. Um, dois, três, volta no mesmo espacinho, e três pontos altos. Um, dois, três. Então, essa sequência de repetições, a direita e a esquerda, olha, a direita e a esquerda, vai ser sempre a mesma. Ponto leque sobre ponto leque e quatro correntinhas. Ponto leque sobre ponto leque e quatro correntinhas. Mas, só vai mudar o motivo aqui no abacaxi. Feito isso, olha, você vira, laça o segundo pontinho com ponto baixíssimo. O terceiro, e vem em cima das três correntinhas. E vai fazer três pontos altos, três correntinhas, três pontos altos, quatro correntinhas. Vai no próximo ponto leque e a mesma coisa. Então, olha aqui. Ponto leque sobre ponto leque e quatro correntinhas. Três correntinhas. Você vem aqui, laça o seu primeiro pontinho com um ponto alto. Agora, você vai trabalhar um ponto alto e uma correntinha. Vai no próximo um ponto alto. Uma correntinha, um ponto alto. Uma correntinha, um ponto alto. E assim, você vai trabalhar em cima de cada ponto de base. Um ponto alto, um correntinho. Um ponto alto, um correntinho. Um ponto alto, um correntinho. Na base, a gente tem 20, aqui a gente vai ter o total de 20 com espaço de uma correntinha de um ponto pro outro. Então, olha aqui, ficou 20 pontinhos, olha, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte. E uma correntinha entre um pontinho e outro. Agora, aqui a gente trabalha uma, duas, três, e vem do outro lado, trabalhando ponto leque sobre ponto leque. Então, você vai fazer aqui a mesma sequência de repetições que você fez na carreira anterior. Quatro correntinhas e ponto leque. Então, olha aqui como vai ficando, gente. Deixa eu mostrar o avesso, que é mais fácil. Certo? Olha. Agora, a gente vira, mesma coisa, todas as vezes que for voltar... Sempre começando a trabalhar em cima das três correntinhas. Olha, laça o segundo... Tira. O terceiro... Tira. Todas as vezes que você for virar pra começar outra carreirinha. E vai trabalhar ponto leque, quatro correntinhas e ponto leque. Trabalhamos, olha, ponto leque, quatro correntinhas e ponto leque. Você vê que é a sequência de repetições direto. Então, começo... A direita e a esquerda. Aí, você trabalha três correntinhas. Uma, duas, três. Agora, você vai vir, olha, no primeiro espacinho. Você não vai trabalhar ponto sobre ponto. Você vem no primeiro espacinho em cima da correntinha... E trabalha um ponto baixo. Vai trabalhar agora três correntinhas. Uma, duas, três. Um ponto baixo. Uma, duas, três. Na próxima, um ponto baixo. Uma, duas, três. No próximo espacinho, um ponto baixo. E assim, você vai trabalhar... Essa sequência de repetições em cima desses pontinhos. A mesma coisa, olha. Um ponto baixo, três correntinhas, um ponto baixo, três correntinhas, um ponto baixo, três correntinhas, ok? Até o último espacinho de base. Então, olha aqui, você vem trabalhando. Um ponto baixo, três correntinhas, um ponto baixo. Chegou no último espacinho, um ponto baixo. Três correntinhas. E já vem do outro lado trabalhando ponto leque sobre ponto leque. O ponto leque são esses, gente. Três pontos altos, três correntinhas, três pontos altos. Quatro correntinhas. Vai no próximo, a mesma coisa. Três pontos altos, três correntinhas, três pontos altos. Olha aqui, seu trabalho vai ficar aqui, ó, cheio de ondinha, parecendo um babado. Você acha que tá com defeito? Não, é assim mesmo. Conforme você vai trabalhando as carreirinhas, ele vai se ajustando por si, ok? Trabalho, olha, ponto leque sobre ponto leque, vira. E volta. É um trabalho bastante facinho, gente, e o que é gostoso é que rende o trabalho. Ele é fácil, muito fácil pra fazer, econômico. Olha, essa peça eu gastei menos de dois novelos na cor branca, é muito pouquinho, olha. Então, você vai trabalhar agora ponto leque, quatro correntinhas e um ponto leque. Então, olha aqui os pontos leque, aí você faz três correntinhas. Agora, você vai vir em cima dessa primeira argolinha, olha. Um ponto baixo, uma, duas, três correntinhas, vai na próxima argolinha. Um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas, vai na próxima argolinha, um ponto baixo. Vai fazer essa sequência de repetições pra alcançar a última argolinha de base. Então, vem trabalhando, olha, um ponto baixo, três correntinhas, na próxima argolinha, um ponto baixo, três correntinhas, na próxima argolinha, um ponto baixo. Trabalhamos o ponto baixo na última argolinha. Feito isso, você faz três correntinhas, duas, três, vem em cima do seu ponto leque e vai trabalhar. Os três pontos altos, três correntinhas e três pontos altos. Que é o ponto leque. Trabalhou, faz quatro correntinhas e vem no próximo fazendo a mesma coisa. Trabalhamos, olha, ponto leque, três correntinhas e o ponto leque. Virou, voltou fazendo a mesma coisa. Olha, laça e tira. Laça e tira. Vem aqui, sobe com as três correntinhas e vai trabalhar. Ponto leque sobre ponto leque, quatro correntinhas e ponto leque. Trabalhamos, olha, ponto leque, quatro correntinhas, ponto leque. Três correntinhas, olha, agora você vem em cima da argolinha. Você pula as três correntinhas e vem em cima da argolinha de base. Um ponto baixo, uma, duas, três correntinhas. Na próxima, um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. Na próxima, um ponto baixo. E vai trabalhar essa sequência de repetições pra alcançar a sua última argolinha de base, ok? Como eu falei, olha, ela vai ficando parecendo que vai... Ah, você vai falar, ai, não tá dando certo o meu trabalho. Não, conforme você vai fazendo as suas carreirinhas, ele vai se ajustando, porque vai diminuindo as argolinhas de base, ok? Chegou aqui, olha, na sua última argolinha, trabalhou um ponto baixo. Três correntinhas. Vem aqui e trabalha. Ponto leque sobre ponto leque, que é o ponto leque, quatro correntinhas e o ponto leque. Trabalhamos, né, ponto leque, quatro correntinhas e ponto leque. Então, gente, nós vamos trabalhar essa sequência de repetições pra ficar apenas com uma argolinha. Então, você vai fazer isso aí, olha. Vai e volta, ponto leque, quatro correntinhas, ponto leque. Três correntinhas, um ponto baixo, três correntinhas, um ponto baixo, três correntinhas. Chegou no finalzinho, três correntinhas, ponto leque, quatro correntinhas e ponto leque. Voltou. Fez o ponto leque, três correntinhas, vem na primeira argolinha, um ponto baixo e vai. Chegou na última, um ponto baixo e continua do outro lado. Então, a gente vai fazer essa sequência de repetições, olha. Vai e volta, vai e volta. Laçando, quando você volta, você já laça a primeira com um ponto baixo. Chegou na última, um ponto baixo. Três correntinhas e vem ponto leque. Voltou, três correntinhas aqui, faz os pontos leque, três correntinhas, pega a primeira argolinha. Então, nós vamos trabalhar agora a sequência de repetições. Vai e volta, vai e volta. A mesma quantidade de pontos, sem mudar. Quatro correntinhas aqui, três aqui e três pra cada argolinha. Chegou na esquerda, três correntinhas, ponto leque e entre um ponto leque e outro, quatro correntinhas. E eu vou voltar já com ele pronto, porque é a mesma sequência. Vai e volta, vai e volta. Conforme você vai e volta, vai diminuindo a quantidade de argolinhas em cima do abacaxizinho. A gente vai fazer a sequência de repetições pra ficar apenas com uma argolinha no final. Olha como vai ficando, gente. Igual eu falei pra vocês, a mesma sequência, olha. Ponto leque sobre ponto leque. Quatro correntinhas, ponto leque sobre ponto leque. Três correntinhas, aí você faz. Três correntinhas, um ponto baixo, três correntinhas. Sempre que você volta, já laça a primeira argolinha. Vai trabalhando. A última. Chegou lá, três correntinhas, ponto leque. Quatro correntinhas, ponto leque. Voltou. Ponto leque, quatro correntinhas, ponto leque. Três correntinhas. Laça a primeira. E você vê, ó, que vai diminuindo a argolinha. Ok? Então, olha aí, gente. A gente veio trabalhando, olha. Até ficar com uma argolinha aqui no meio, olha. Tá vendo? Deixa eu mostrar aqui pertinho pra você ver, olha. Então, vai diminuindo, olha. De uma em uma. Tá vendo? Olha. Cinco, quatro, três, dois, um. Ok? Chegamos aqui agora. Olha. Nós vamos vir aqui. Vamos trabalhar três correntinhas. Uma, duas, três. Vem em cima do ponto leque e vamos trabalhar três pontos altos. Um, dois. E três. Certo? Trabalhamos os três pontos altos. Agora, eu faço uma correntinha e venho nesse ponto leque à minha direita e trabalho um ponto baixo, olha. Vou lá. Olha, três pontos altos, uma correntinha. Aí, eu venho nele, olha. Faço um ponto baixo. Uma correntinha. Olha aqui. E volto e vou trabalhar meus três pontos altos. Olha, um. Dois. Três. Feito isso, eu faço as quatro correntinhas. Três, quatro. E venho no próximo ponto leque trabalhando três pontos altos, três correntinhas e três pontos altos. Então, olha aqui como ficou. Tá vendo? Na carreirinha que faz a última argolinha, olha. Eu trabalhei três pontos altos, uma correntinha. Vim aqui e trabalhei um ponto baixo, uma correntinha e três pontos altos. Quatro correntinhas e o ponto leque. Feito isso, a gente vai virar. E vamos trabalhar um ponto leque. Opa, aqui falta um pontinho. Aí, você vira. E vai trabalhar um ponto leque. Ponto leque sobre ponto leque. Olha, uma, duas, três correntinhas. Vai trabalhar três pontos altos, três correntinhas e três pontos altos. Trabalhamos, olha, três pontos altos, três correntinhas, três pontos altos. Aí, você faz uma, duas correntinhas, ok? Agora, você vai trabalhar... Deixa eu puxar pra cá assim, pra você ver bem. Quatro laçadas na agulha, olha. Uma, duas, três e quatro, ok? Quatro laçadinhas. Você vai vir, olha, bem no meinho, onde você trabalhou o ponto baixo, olha. Vai laçar, tira duas argolinhas, mais duas argolinhas, são duas vezes, mais duas são três, mais duas são quatro, e fecha o ponto. Feito isso, agora, você vai trabalhar uma, duas, três, quatro correntinhas, ok? Novamente, quatro laçadinhas. Uma, duas, três, olha, três e quatro. No mesmo espacinho de base, olha. No mesmo espacinho. Então, laça, tira duas argolinhas, mais duas, mais duas, três, mais duas, quatro, e fecha o ponto. Fechou o ponto, duas correntinhas, e vem em cima desse ponto leque aqui, trabalhando três pontos altos, três correntinhas e três pontos altos. Então, olha aqui como ficou, ponto leque, duas correntinhas, um ponto alto com quatro laçadas na agulha, certo? Quatro correntinhas e mais um ponto alto com quatro laçadas na agulha, ok? Forma um ponto V. Duas correntinhas e ponto leque. Feito isso, você vai virar e vai voltar. Olha, laça e tira, laça e tira, e vai trabalhar aqui, três pontos altos, três correntinhas e três pontos altos. Trabalho, olha, três pontos altos, três correntinhas, três pontos altos. Agora, duas correntinhas. Você vem aqui e vai trabalhar treze pontos altos, certo? Olha, então, aqui dentro desse espacinho, você vai trabalhar treze pontos altos, ok? Então, olha aqui, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze. Duas correntinhas, vem em cima do ponto leque, e trabalha três pontos altos, três correntinhas e três pontos altos. Então, olha aqui como ficou. Feito isso, você vira e volta. Fazendo a mesma coisa. Ponto leque sobre ponto leque. Olha, aí você vem e trabalha. Três pontos altos, três correntinhas e três pontos altos. Trabalhou três pontos altos, três correntinhas, três pontos altos, duas correntinhas. Aí, você vem aqui, olha, e vai trabalhar ponto sobre ponto. Em cima de cada ponto alto de base, você vai sobrepor um ponto alto. Então, aqui a gente vai trabalhar somente pontos altos, em cima de cada pontinho, olha. Você vai até o finalzinho fazendo a mesma sequência de repetições, ok? Olha aqui, ponto sobre ponto, duas correntinhas, vem em cima do ponto leque e trabalha três pontos altos, três correntinhas e três pontos altos, ok? Feito isso, vira e volta. E vai trabalhar ponto leque sobre ponto leque. Aqui, você trabalha a mesma coisa. Três pontos altos, três correntinhas e três pontos altos. Olha, três pontos altos, três correntinhas, três pontos altos, duas correntinhas. Agora, você vai trabalhar, olha, um ponto alto, ponto sobre ponto, uma correntinha, um ponto alto. Uma correntinha, um ponto alto. Uma correntinha, um ponto alto. Você vai fazer essa sequência de repetições em cima de cada pontinho. Um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha. Trabalhamos, olha, um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha. Então, aqui a gente tem treze pontinhos com espaço de uma correntinha de um ponto pro outro. Duas correntinhas no final. Vem aqui e vai fazer a mesma sequência de repetições. Três pontos altos, três correntinhas e três pontos altos. Virou, voltou, trabalhando o ponto leque, olha, três pontos altos, três correntinhas e três pontos altos. Duas correntinhas. Agora, você vem aqui, olha, nesse primeiro espacinho e trabalha um ponto baixo. Uma, duas, três, vai no próximo espacinho, um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas, no próximo espacinho, um ponto baixo. E assim, nós vamos trabalhar essa sequência de repetições pra alcançar o último espacinho. Então, é um ponto baixo, três correntinhas, um ponto baixo, três correntinhas, ok? Então, olha aqui. Trabalhamos o último ponto baixo no último espacinho, duas correntinhas. Vem em cima do ponto leque e vai trabalhar. Três pontos altos. E três correntinhas e três pontos altos, certo? Feito isso, aí você vira e volta novamente fazendo a mesma sequência de repetições, olha. Aqui, virou. E voltou. Laça. Olha. Vem aqui, sobe com as três correntinhas e vai trabalhar. Três pontos altos, três correntinhas e três pontos altos. Então, olha aqui, ó. Virou, voltou. Trabalha uma, duas correntinhas. Vem aqui, olha. Laça a primeira argolinha com um ponto baixo. Certo? Agora, você vai continuar. Uma, duas, três correntinhas. Na próxima argolinha, um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. Na próxima argolinha, um ponto baixo. Trabalha essa sequência de repetições pra alcançar a última argolinha. Chegou aqui, olha. Na última argolinha, um ponto baixo. Uma, duas correntinhas. Vem aqui e trabalha. Três pontos altos, três correntinhas e três pontos altos. Aí, você vira. Olha. E volta fazendo a mesma coisa. E agora, gente, nós vamos trabalhar essa sequência de repetições de vai e volta. Como a gente fez no abacaxi maior, nós vamos fazer nesse menorzinho. Aqui, você trabalha o ponto leque sobre ponto leque. Duas correntinhas, né? E chega na primeira argolinha, trabalha um ponto baixo. Vamos lá. Então, vai ser essa sequência de repetições. De vai e volta, vai e volta, vai e volta. A mesma coisa, olha. Três pontos altos, três correntinhas. Volta no mesmo espacinho. Três pontos altos, olha. Um, dois. E três. Depois que você trabalha o seu ponto leque, é duas correntinhas. Do começo ao fim, olha. Duas, duas, duas. Aí, você vem aqui, olha. Em cima da primeira argolinha. E vai. Uma, duas, três correntinhas. Um ponto baixo. E assim, nós vamos trabalhar. Vai e volta, certo? Ponto leque, duas correntinhas. Um ponto baixo, três correntinhas. Um ponto baixo, três correntinhas. Chegou na última, um ponto baixo. Duas correntinhas e ponto leque. Virou, voltou. A mesma coisa. Então, a gente vai fazer sequência de repetições. Vai e volta, vai e volta. Pra ficar com apenas uma argolinha no abacaxi. Então, olha aqui pra vocês verem como foi ficando, olha. A gente foi diminuindo. Uma argolinha por cada carreirinha, olha. Tá vendo? Então, do começo ao fim. Um ponto leque, duas correntinhas. Aí, você vem na primeira argolinha. Um ponto baixo, três correntinhas, um ponto baixo. Chegou na última, um ponto baixo. Duas correntinhas, ponto leque. Virou, voltou a mesma coisa. Ponto leque, duas correntinhas. Laça a primeira argolinha com um ponto baixo. Vai, três correntinhas, um ponto baixo. Chegou na última, um ponto baixo. Duas correntinhas, um ponto leque. E assim, a gente foi fazer sequência de vai e volta, vai e volta. Chegamos aqui, ó, na última carreirinha que ficou uma argolinha no meio, olha. Tá vendo? Então, olha. Três, dois, um. Ok? Aí, você faz três pontos altos, uma correntinha. Aí, você vem aqui, olha. Nesse ponto leque que está à sua direita. Faz um ponto baixo. Uma correntinha e volta. Olha aqui como fica. Volta e vai concluir os três pontos altos. Um, dois, e três. Uma correntinha. Você corta uma pontinha generosa aí. E esconde, olha, puxa e esconde entre os pontos. Olha aqui como ficou, gente. Olha que lindo que fica, olha. Tá vendo? Ele fica bem bonito. Como eu falei pra vocês, tá vendo? Cada carreirinha que você vai fazendo, ele vai se ajustando. Quando você começa a fazer o abacaxizinho, você acha que vai ficar... Que tá errado, que tá embabadando. Não, olha. Olha o avesso. Certo? Olha aqui, vou mostrar bem de pertinho pra você ver. Esse é o avesso. E agora, o direito. Certo? Agora, nós vamos trabalhar... Aqui, nós vamos precisar de duas pontas dessa. Então, nós vamos trabalhar duas pontas. E vamos reservar pra depois vir trabalhando o centro dele. Agora, nós vamos trabalhar as folhinhas maior... Que vai ser adaptada aqui entre uma folha e outra, ok? Então, vamos trabalhar... Que é a mesma coisa das pétalas da flor. Então, vamos lá. Só aumenta a quantidade de correntinhas. Agora, nós vamos usar a linha Anne na cor 93, 92. Gente, eu estou usando a Anne, mas você pode usar a Duna, a Charme. Pode usar o Barroco Maxcolor, número 4. Só altera o tamanho da peça, certo? E as flores também, eu acho que fica mais bonitinho com a linha mais fina. Então, vamos lá. Pra fazer as nossas folhas, eu vou trabalhar 14 correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze. Vou pular minha primeira correntinha, vou laçar a segunda com um ponto baixo, olha. E vou trabalhar até o finalzinho do meu cordão de correntinhas pontos baixos, olha. Então, a gente vai ter um total, porque a gente pulou a primeira, de treze pontos baixos pra alcançar a última correntinha. Trabalhamos os treze pontos baixos, você faz duas correntinhas, certo? Vira e já laça, olha. O primeiro pontinho com um ponto baixo. E você vai trabalhar, olha, tá vendo? Olha, em cada pontinho de base do outro lado, você vai sobrepor um ponto baixo. Olha aqui, deixa eu puxar bem pertinho, olha. Tá vendo esse lado aqui, a gente tem um ponto baixo. Você vem no pezinho dele do outro lado, ponto sobre ponto, olha. Somente pontos baixos. Vai trabalhar essa sequência de repetições. Quando tiver faltando dois pontinhos pra concluir a sua carreirinha, você para. Então, olha aqui. Um, dois pontinhos. Você parou antes de concluir. Você faz duas correntinhas. Você vê que em cima do cordão da carreira de pontos baixos, tem um cordão de correntinhas. Então, você fez uma correntinha aqui e virou. Virou. Você reserva a que está de frente pra você e laça a outra, olha. E vai trabalhar. Somente pontos baixos. Um. E vai. Ponto sobre ponto. Quando chegar nas duas correntinhas da ponta, você para. Olha aqui, chegamos nas duas correntinhas. Aí, você laça a primeira correntinha com um ponto baixo. Faz uma, duas, e laça a outra. Olha, sempre uma argolinha, olha. Laçou, trabalhou o ponto baixo. Aí, você já vem do outro lado, olha. Laçando apenas uma argolinha. E continua. Ponto sobre ponto. Quando tiver faltando duas, dois pontinhos pra concluir, você para, olha. Aí, você vai. Ponto sobre ponto. Então, olha aqui, faltando dois pontinhos. Um, dois, parei. Faço uma correntinha. Viro novamente. Olha. Laço o primeiro pontinho, mas apenas uma argolinha. E vou continuar, olha. Sobre cada argolinha de base, eu vou. E assim, a gente vai continuar trabalhando, gente. Olha. Ponto sobre ponto. Até alcançar as duas correntinhas da ponta da folha, certo? Chegamos aqui nas duas correntinhas, olha. Você laça a primeira, um ponto baixo. Faz duas correntinhas e laça a segunda com um ponto baixo. Aí, você continua laçando apenas uma argolinha, olha. Em cima de cada pontinho de base, você vai trabalhar um ponto baixo. Vai fazer essa sequência de repetições. Quando tiver faltando dois pontinhos pra concluir a carreirinha, você para. Então, olha aqui, ó. Faltando um, dois. Faz uma correntinha, vira, laça o primeiro pontinho, sempre uma argolinha. Olha, você reserva sempre a que está de frente pra você, olha. E laça a outra, olha aqui. Ok? E vai trabalhando novamente. Vai fazer a sequência de repetições, quando tiver... Pra alcançar as duas correntinhas da ponta. Então, você vai ponto sobre ponto. Chegamos sobre as duas correntinhas, você laça a primeira, um ponto baixo. Duas correntinhas e laça a segunda, certo? Então, essa folhinha, eu falo que ela tem três pontos importantes que você não pode esquecer. É, esses dois pontinhos que você nunca concluir de cada carreirinha. Laçar apenas uma argolinha. Olha, você vê que fica em relevo. Porque você laça apenas uma, e as duas correntinhas da ponta, certo? Então, você laçou uma, um ponto baixo, duas correntinhas e laçou a outra. Aí, você continua, olha. Laçando apenas uma argolinha de cada pontinho. Vai trabalhar essa sequência de repetições. Quando tiver faltando dois pontinhos pra concluir, você para. Então, olha aqui, ó. Dois pontinhos. Um, dois, parou. Faz uma correntinha e virou. Olha, reserva a argolinha que está de frente pra você. E laça que está no verso, olha. E vai trabalhar, olha. Laçando apenas uma argolinha. E vai com ponto baixo. Quando você alcançar as duas correntinhas da ponta, aí você acrescenta um ponto baixo em cada uma. E repete duas correntinhas, olha. Você vai trabalhando. Olha aqui. Chegamos nas duas correntinhas, olha. Tá aqui, olha. Uma, duas, você laça uma. Sempre uma argolinha. Trabalha um ponto baixo. E repete duas correntinhas. E laça a outra. E continua trabalhando pontinho sobre pontinho. Apenas uma argolinha. Faltando dois pontinhos, você para. Olha aqui, ó. Parou. Então, a gente vai fazer a sequência de repetições de vai e volta, vai e volta. Quando tiver com seis pontinhos de cada lado, você conta do meio, olha. Uma, duas, três, quatro. Quando tiver com seis, a gente já vem emendando na nossa base, que é a florzinha, ok? Então, olha aqui, olha. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, certo? E aqui, a gente completa a sexta pontinha do outro lado, contando a do meio. Uma, duas, três, quatro, cinco. Com essa carreirinha que vem em seis. Quando você começa a trabalhar a sexta pontinha pra fazer a última carreirinha, olha. Você laça uma correntinha, um ponto baixo. Aí, você vai vir aqui, olha, na flor. Olha, tá vendo? Nesse mesmo pontinho, onde você prendeu o ponto baixo pra fazer o abacaxizinho, você vem nele mesmo, olha. E prende lá. Um ponto baixo. Trabalhou um ponto baixo lá, você volta, laça a outra correntinha que está ao lado com um ponto baixo. Você vê que eu lacei uma correntinha e fiz um ponto baixo. Sem espaço de correntinhas, eu vim aqui, olha, entre uma folha e outra e prendi com um ponto baixo. Voltei, lacei a outra correntinha que está ao lado com um ponto baixo e vou continuar trabalhando ponto sobre ponto. Quando tiver faltando dois pontinhos pra concluir, a gente vai parar. Então, olha aqui, ó, faltando dois pontinhos. Um, dois, você trabalha o último pontinho, faz uma correntinha, corta uma pontinha e puxa. Então, a primeira folhinha, a gente trabalha ela, né? E emenda só a pontinha lá entre uma folha e outra da base da flor. Agora, a partir da segunda, a gente já vem emendando uma florzinha na outra e lá na base. Então, vamos lá. Então, olha, aqui a gente vai começar a sexta pontinha e já vai emendar na nossa folhinha lá, que está ao lado. Então, gente, tem que ter seis pontinhos. Você vê que desse lado ainda está com cinco, olha, uma, você sempre conta do meio. Uma, duas, três, quatro, cinco. Mas essa carreirinha, olha, para faltando dois e forma mais uma pontinha. Então, aqui a gente começa a sexta pontinha e termina ela aqui. Para ficar seis, uma, duas, três, quatro, cinco. E aqui vem agora seis. Uma, duas, três, quatro, cinco. Estamos começando a sexta. Então, na sexta pontinha, você passa a agulha no primeiro pontinho. Sempre em uma argolinha. Aí, você vem aqui, olha. Nessa sua folhinha que está ao lado, olha. No primeiro pontinho aqui e nesse primeiro pontinho da folhinha que está ao lado. Aí, você passa a agulha, junta as duas e trabalha um ponto baixo. Trabalhou um ponto baixo lá. Eu trago sempre a pontinha da flor que eu concluí. Junto aqui, olha, e já vou escondendo. Conforme eu vou trabalhando meus pontinhos baixos, essa pontinha já vai ficando escondida. Vou trabalhar essa sequência de repetições, olha, de ponto sobre ponto, pra chegar em cima das duas correntinhas. Chegamos em cima das duas correntinhas, olha. Eu laço a primeira com um ponto baixo. Olha, sem espaço de correntinhas, eu venho, olha, entre uma folha e outra, como eu falei aqui, ó. Onde a gente prendeu o nosso pontinho pra fazer a argolinha do abacaxi. Naquele mesmo pontinho, olha, fiz um ponto baixo aqui, lacei uma correntinha, um ponto baixo. Aí, eu vou lá, olha. Nesse mesmo pontinho baixo. Laço. Faço um ponto baixo lá. Volto, laço a minha correntinha, que tá a minha esquerda, certo? Olha. Faço um ponto baixo e continuo trabalhando, olha. Em cada argolinha de base, um ponto baixo. Quando tiver faltando os dois pontinhos, a gente para. Trabalhei meu último pontinho aqui, eu faço uma correntinha, corto uma pontinha e puxo, certo? E essa pontinha você esconde quando você vem trabalhando a próxima folhinha. E olha aqui como vai ficando. Então, olha. Entre cada folhinha, a gente emenda uma florzinha. A próxima agora, olha, quando você começa a sexta carreirinha, você emenda aqui na pontinha. Continua fazendo ela. Quando você chega nessa pontinha, você vem aqui, olha, e prende ela. Entre uma folha e outra, olha, nesse pontinho baixo. Prendeu lá, continua concluindo. A próxima, sempre emendando uma pontinha na outra e aqui embaixo, certo? E eu já volto com elas emendadinhas pra explicar como emendar a última folhinha, ok? A gente veio trabalhando, olha, uma folhinha. Olha, entre uma folha e outra, nós colocamos uma folha maior, certo? Então, aqui nós temos oito folhinhas. A última folhinha, você emenda na folhinha que está a sua direita. Emenda lá no meinho, no ponto baixo, entre uma folha e outra. E aqui, olha, no seu último pontinho, quando você vai trabalhar o último ponto da última folha, olha. Você vem aqui, passa a agulha no último pontinho, ok? E vem aqui, olha. Nesse primeiro pontinho, da primeira folha que a gente emendou, olha aqui. E junta as duas. Passa a agulha no último pontinho que você vai trabalhar. E no primeiro pontinho da folhinha que está concluído ao lado, olha. Faz um ponto baixo. Olha, junto as duas. Uma correntinha. Aí, você vai cortar essa pontinha. Cortou. Puxou. Certo? E olha aqui como fica. Olha. Então, a gente vai trabalhar as duas pontas do mesmo jeito. Do mesmo jeito que você faz uma, você faz a outra. Então, nós vamos precisar de duas peças iguais a essa. Olha aqui o avesso. Por que que a gente trabalha as pontas? Porque quando você vem trabalhando o centro do seu trabalhinho, que emenda aqui, olha. O centro com essa parte. Então, essa parte tem que ser a primeira a ser confeccionada. Primeira flor, né? Aí, depois você vem. E olha que lindo que fica, gente. Olha essa flor. Que amor que fica com as folhas maior. Ok? E olha que lindo, gente. Então, nós trabalhamos aqui, olha. Essa parte aqui, olha. Tá vendo? E na próxima aula, a gente vai vir trabalhando o centro do nosso trabalho. Como eu falei pra vocês, olha. Essas flores menores é a mesma coisa dessa aqui. Foi feita do mesmo jeitinho, com a mesma quantidade de pontos. A única diferença é que aqui nós trabalhamos oito pétalas e aqui nós trabalhamos seis pétalas, certo? Olha aqui. Então, na próxima aula, a gente vai vir trabalhando o centro do nosso caminho de mesa. Gente, olhando assim, você fala, ah, nossa, muito detalhe. Ah, não, dá muito trabalho. Não dá, gente. É super, super rápido pra fazer. O mais demoradinho, um pouquinho, é só as flores. Porque os abacaxi faz rapidinho. Pra você ter uma ideia, eu não usei nem dois novelinhos de linha Anne, na cor branca, pra fazer todo ele. Ainda sobrou linha. E olha como ele fica maravilhoso. Olha que amor. Olha. Gente, eu espero, mas espero de coração mesmo que vocês tenham gostado. Lembrando também que vai ficar na descrição do vídeo o tamanho da peça, a lista de materiais e o link da nossa florzinha que nós já temos no nosso canal. Aí, o pessoal começou a pedir pra eu fazer alguma coisa com ela. Eu falei, ah, eu vou fazer um caminho de mesa. Olha que lindo que ele ficou. Então, essa florzinha nós já temos no nosso canal. Ok? Então, no nosso canal nós já temos a flor. Então, vai ficar na descrição do vídeo o link da flor, tamanho da peça e a lista de materiais. Gente, eu espero, mas espero de coração mesmo que vocês tenham gostado. Um beijo. Fique com Deus. E até a nossa próxima aula. E não se esqueçam, gente. Pra quem não é inscrito, se inscreva aí no nosso canal. Deixa o seu joinha, seu comentário, compartilha. Tudo isso é muito importante pro desenvolvimento do nosso trabalho. Como eu sempre falo, trabalho criado e confeccionado com muito amor e carinho pra vocês. Certo, gente? Olha aí. Olha que amor que ele ficou. Ele fica perfeito, gente. Olha. 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 Obrigado.